Um homem de 53 anos foi morto a tiros quando descansava no sofá de casa em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. A polícia está investigando se uma mulher que esteve com a vítima tem ligação com esse crime. Ela saiu da residência dele pouco antes do assassino chegar ao local do homicídio. Veja aqui. A vítima tinha 53 anos. Roberto Severino do Nascimento foi assassinado dentro da casa onde morava, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O criminoso pulou o muro e surpreendeu a vítima, que estava deitada no sofá. Os tiros foram a curta distância. Ele estava repousando sobre o sofá, com, no caso, três lesões por rejeito de arma de fogo. As lesões, ele teve uma lesão no tórax e uma lesão de entrada e saída na região da cabeça. A casa estava arrumada, aparentemente que entrou, entrou exclusivamente para matar o indivíduo. A vítima morava com dois filhos e trabalhava vendendo caldo de cana. Era muito querida no bairro. No momento do assassinato, Roberto estava sozinho em casa. Essa sobrinha conta que ele não tinha envolvimento com crimes e que a família não sabe o motivo dele ter sido morto assim. Eu estou crendo em mim que foi um engano. Pode ter vindo atrás de outra pessoa ou realmente eu não sei. A minha explicação é essa. Essa morte abalou aqui a rua, abalou Candeias. Porque todo mundo dentro de Candeias Barra de Jangalda conhece ele como um bom homem, um bom trabalhador, um pai de família. O departamento de homicídios está investigando o assassinato. Nós seguimos uma linha que possivelmente tenha algum envolvimento com mulher. Que assim, ele, os relatos que ele se envolvia com algumas mulheres, assim, que vinham na casa, encontros esporádicos, digamos assim. E teria tido uma discussão na data de hoje com uma mulher que ainda não sabemos quem é. E que logo após essa discussão, ela teria saído e vieram esses indivíduos praticar o crime. Vamos fazer diligência para tentar localizar câmeras, tanto da mulher que teria discutido, que veio andando, quanto desse veículo.